Boa sorte, o sorteio vai começar, bolas posicionadas, valendo! Globo carregado embaralhando 100 bolas, numeradas de 0 a 1 a 0, 0. Começando o sorteio da Lotomania, bola preta 87, preta número 87. Bola marrom 84, marrom número 84. São muitas chances de ganhar na Lotomania, boa sorte para você. Bola azul 25, azul número 25. Você concorre a prêmios para acertos de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número. Bola marrom 54, marrom 54. Bola verde 63, verde número 63. Foram sorteados os 5 números, faltam 15. Loterias Caixa, já pensou? Bola amarela 12, amarela número 12. Já foram realizados os sorteios da Mais Milionária, da Dupla Sena, da Aquina. E agora Lotomania, bola laranja 69. Laranja número 69. Bola vermelha 31, vermelha número 31. E aí está marcando o prêmio está acumulado, pode sair para você. Bola branca 10, branca número 10. Lotomania, com sorteios às segundas, às quartas e sextas. Bola branca 90, branca número 90. Foram sorteados os 10 números, faltam 10. Bola rosa 96. Rosa número 96. Na sequência, tem super 7. Boa sorte. Bola rosa número 86. Rosa 86. O globo segue girando. Vamos seguir sorteando. Bola amarela 72. Amarela 72. É o sorteio da Lotomania. Bola verde 13. Verde número 13. Você atenta, atento a cada detalhe por meio dos perfis da Caixa e da Rede TV no YouTube e no Facebook. Bola cinza 38. Cinza número 38. Já foram sorteados os 15 números. Faltam 5. Mais uma dezena na tela. Bola preta 07. Preta 07. Como é que você está indo? Está marcando? Vamos seguir sorteando. Bola verde 93. Verde 93. Pode chamar, pode chamar que a sorte vem. Bola cinza 58. Cinza 58. Será que a sorte vai bater na sua aposta? Mais uma dezena na tela. Bola cinza 78. Cinza 78. Agora, na velocidade do globo, o vigésimo e último número da Lotomania. Bola vermelha 51. Vermelha 51. As 20 dezenas sorteadas na Lotomania foram... 87, 84, 25, 54, 63, 12, 69, 31, 10, 90, 96, 86, 72, 13, 38, 07, 93, 58, 78 e 51. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Após a apuração, todos os resultados serão publicados em loterias.caixa.gov.br.